O Parque Estadual Serra dos Martírios, Andorinhas e a área de proteção ambiental Araguaia, ambos localizados no município de São Geraldo do Araguaia, a cerca de 160 quilômetros de Marabá, foram atingidos por um foco de incêndio esta semana. De acordo com o IDFLO, que é responsável pelas unidades de conservação, o foco de incêndio foi debelado pelos brigadistas, mas não está descartada a possibilidade de novas ocorrências como esta, sobretudo neste período do ano, onde os focos de incêndio, infelizmente, são muito comuns nas duas unidades de conservação. Vale ressaltar que essas localidades abrigam espécies que estão ameaçadas de extinção, como a onça-pintada e o tamanduá-bandeira, e é lá também que o bioma amazônico se encontra com o cerrado. E para manter toda essa biodiversidade, é necessário um trabalho prévio de prevenção de incêndios, como explicaram os representantes do IDFLO. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho, para a TV Correio.